Este capítulo tem três temas. Primeiro, o retorno a Betel. Por ordem de Deus, Jacó retorna a Betel, onde teve o sonho da escada que chegava aos céus. Segundo, o reavivamento. Jacó recolhe e enterra todos os ídolos em seu acampamento, ordenando a cada pessoa, A seguir, Jacó edifica um altar e o chama El-Betel, que significa o Deus da casa de Deus. Número três, a revelação. Deus novamente confirma a Jacó a aliança firmada com Abraão. Eu quero refletir um pouco no retorno a Betel. Com profunda emoção, Jacó repetiu a história de sua primeira visita a Betel, quando deixou a tenda de seu pai como um errante solitário, fugindo para salvar a sua vida. E como o Senhor lhe apareceu na visão noturna. Revendo ele o trato maravilhoso de Deus para consigo, seu próprio coração se sensibilizou. Seus filhos também foram tocados por um poder que os sensibilizava profundamente. E nesse clima de emoção, todos deram a Jacó os deuses estranhos, assim como as argolas de suas orelhas. Amigos, é sempre bom olhar para o passado e ver como Deus tem conduzido a nossa vida. Este exercício fortalece a nossa identidade e renova a nossa fé. Neste mesmo período, no caminho de Ipará e Frata, outro crime tenebroso manchou a família de Jacó. Rubem, o filho primogênito, teve relacionamento sexual com Bila, concubina de Jacó. Por causa disso, foram-lhe negados os privilégios e honras da primogenitura. Alguns ensinamentos importantes deste capítulo. Número um, infelizmente, em muitos casos, os mais amados são frequentemente removidos primeiro do nosso convívio. Segunda lição, os doentes e moribundos devem ser atendidos com simpatia e atenção carinhosa. Número três, a fé sempre deve brilhar diante da escuridão das aflições. Número quatro, os filhos piedosos não abandonam seus pais na velhice. Pense em tudo isso com carinho e bênçãos de Deus para você. Música 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 O que é isso?